Na primeira semana da pré-temporada da estação Verão, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina registrou 29 afogamentos em todo o estado. A Karina Coppa vai trazer mais detalhes e o Verão nem começou, Karina. Pois é, Polito, a alta temporada ainda nem chegou, né? A gente já tem esses números aí que preocupam, né? Inclusive, a gente já tem quatro registros de óbitos em Santa Catarina. Inclusive, nós separamos aí como foram essas ocorrências. Para o pessoal de casa poder acompanhar, então, entre os dias 5 e 11 de novembro, nesse balanço inicial da pré-temporada, afogamentos seguidos de morte em áreas privadas foram duas, afogamentos seguidos de morte no mar, uma morte, e afogamentos seguidos de morte em água doce, um registro também em Santa Catarina. Essa pré-temporada de verão segue até o dia 15 de dezembro, quando aí, de fato, a gente tem, então, a abertura oficial da temporada 2024-2025. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, aqui comigo, Tenente Stipe, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A temporada ainda, pois é, nem chegou. Dados que já preocupam nessa pré-temporada e a gente vê, inclusive, já um aumento de pessoas nas praias, o que traz ainda mais o alerta para a gente prevenir aí esses casos. Muito boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde, Carina. Boa tarde a todos que nos assistem. Como você bem frisou, a gente iniciou a nossa estação verão, a abertura pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e o Governo do Estado a partir do dia 2 de novembro. Os nossos praias e os nossos poços vão sendo gradativamente ativados nessa época, até a gente estar com toda a estrutura, a partir do dia de dezembro, completamente ativada. A gente já conta agora, já em novembro, nessa época de pré-temporada, com 12 praias aqui em Florianópolis com serviço ativo, sendo que são empregados, em média, nos dias de semana, uns 45 guarda-vidas para esse serviço de segurança. E nos finais de semana, esse número, ele praticamente chega a dobrar com 80 guarda-vidas para que a gente tente proporcionar segurança ao nosso cidadão, ao turista catarinense que procura as nossas praias. O que a gente já tem percebido, né, nesse início, até em virtude do tempo, que tem colaborado bastante, do calor que já se apresenta, é um aumento significativo, né, no fluxo de pessoas e turistas procurando os nossos balneários e, por isso, requer cada vez mais a nossa atenção aí para que não venha a se envolver em ocorrências, como você bem falou, já algumas aí com óbito no Estado de Santa Catarina. E nesse momento, inclusive, o trabalho dos guarda-vidas é muito também de fazer esse trabalho de prevenção, né, inclusive conversar com as pessoas na praia, falar sobre as bandeiras que estão ali, estão posicionadas justamente para orientar esses banhistas. Sem dúvida, eu acho que o nosso papel mais importante hoje é a prevenção, é trabalhar na prevenção afogado e não o resgate propriamente dito, né, a gente costuma dizer que um trabalho bem efetivo é um trabalho de prevenção bem feito, então a orientação ao cidadão e ao turista que procura as nossas praias e, até por isso, eu faço um apelo e reforço um pedido ao cidadão que procure as praias que ele dê prioridade para as praias que já contam com o serviço ativo de guarda-vidas, né, um modo muito fácil e muito prático de ele conseguir constatar isso é através do app, né, o aplicativo CBMS Cidadão, está disponível para ambas as plataformas, tanto Android como iOS e nele o cidadão consegue não só verificar as praias que contam com o serviço já de guarda-vidas, proporcionando mais segurança, mas também as condições e o risco de afogamento na praia naquele dia, para que ele possa dar prioridade e ir para uma praia que esteja ali no aplicativo com a bandeira verde indicando que naquela praia naquele dia tem um baixo risco de afogamento para que ele tenha o seu dia de lazer com a sua família e seus amigos de uma forma muito mais segura. É, porque vale também as pessoas prestarem atenção, né, em toda situação, no ambiente, onde elas estão, no mar, nas condições do mar e respeitar isso tudo também, né, e entender um pouquinho de como que funciona essa dinâmica porque os guarda-vidas estão ali para ajudar, né, mas cada um precisa fazer sua parte também, né? Perfeitamente, né, a gente tem todo o trabalho ativado e todo um treinamento prévio para chegar nesse ponto e a gente está com a nossa estrutura capaz de proporcionar segurança para o turista e para o cidadão que procura as nossas praias, mas o cidadão, ele também precisa respeitar as orientações do guarda-vidas, procurar por áreas monitoradas, ao chegar na praia procure o guarda-vida, local melhor para ficar, melhor local para banho, para que ele consiga ter mais segurança aí no seu dia de praia. Inclusive, o Corpo de Bombeiros faz um trabalho já bastante renomado, que é o Projeto Golfinhos ensinando as crianças para a gente ter aí gerações mais conscientes com relação a isso, né? Sem dúvida, é um projeto de sucesso já de longa data do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, né, para a gente trabalhar na prevenção desde o pequenininho lá, para que ele seja um disseminador na sua casa, né, com seus familiares, com seus amigos, do trabalho preventivo, para que ele não venha aí se envolver em afogamentos ou em risco desnecessário no ambiente aquático, né? Perfeito, obrigada, gente, pelas informações. Está aí, Polito, então, né, o alerta com relação a essa pré-temporada e já que fica de alerta para a temporada de verão que vem aí, né, para que a gente não venha aqui no Balanço Geral trazer dados ruins com relação a afogamentos e óbitos no mar. Que a gente tenha uma temporada de verão tranquila, que todo mundo consiga vir, aproveitar, curtir as nossas belezas naturais e voltar para os seus destinos com segurança. Isso vale também para quem mora aqui na nossa ilha e nas praias do nosso estado. Volto com você aí no estúdio. Volto com você aí no estúdio.